Fala galera, beleza? Hoje vamos fazer um upgrade naquele kit custo-benefício Xeon E5 2420 com a GTX 750Ti. Vamos colocar a 1060 de 3 GB. Vamos ver quanto de desempenho a gente ganha nesse kit. Aqui o kit, já volto. Vou instalar aqui a 1060 de 3 GB e já volto. Como vocês podem ver, está voltando com a 1060 de 3 GB instalada. Vou mostrar para vocês aqui o gerenciador de tarefa, o Task Manager. Como vocês podem ver aqui, GPU E5 2420 de 1.9, 8 GB DDR3 e a GPU GTX 1060 de 3 GB. Vou fechar aqui, vou iniciar o Warzone e já volto com os testes. Vou mostrar aqui para vocês, é exatamente a mesma configuração de sempre para desempenho. 1060 de 3 GB. O reflexo só está no habilitado. Quality, aqui o POV está em 120. Aí tudo low, 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 desabilitado. Tudo que dá para desabilitar, está desabilitado. E tudo que está no baixo, no muito baixo, tudo para desempenho. Puxo uma partida aqui para ver. Vamos lá. Montei a galera para não ficar ouvindo o que eles estão falando. Não tem que taca ai lá na Capital igual teste passado né? O que é isso? Aparentemente consegui chegar aqui na capital Caramba, vi o PQD caindo, mas não vi onde o cara caiu O que é isso? 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 Não tô vendo Ah não, pensei que era sabotagem, mas não é não, é oportunista Avengers A padeada morreu tudo A padeada morreu igual o trenzinho, um atrás do outro E a minha caixa de munição Fizou ataque aqui Passou negro por aqui, mas não sei onde estão O que é isso? 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 Eu vou gravar Encontrar um pouco Vamos lá Vamos nos levar . 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 operações finais o upgrade da gtx 1060 de três gigas aí vale a pena e nesse caso é nosso limitador é o cpu é um upgrade cpu você vai ter um ganho aí de performance e de fps mas de qualquer forma consegue gravar e 60 fps aí o tempo todo isso se divertir jogar até competitivamente valeu galera fui